Olá, eu sou a Vera Lúcia, o plantão de notícias da TVI e começa agora. Exercício militar. No segundo bloco, dia da independência. E para terminar, recorde de Cristiano Ronaldo. Em instantes. Exercício militar. A Marinha do Brasil está coordenando uma operação de treinamento até o dia 17 de setembro, onde as Forças Armadas concentraram mais de 3 mil militares em Goiás com tropas dos Estados Unidos, da China e de outros países. Esse tipo de treinamento com tropas de outros países é comum, sendo a primeira vez que tropas da China participarão. A Operação Formosa 2024 é considerada o maior exercício militar da região do Planalto Central e conta pela primeira vez com mulheres que são soldados fuzileiros da Marinha. As Forças Armadas disse que o convite a efetivo de outros países serve para aperfeiçoar a troca de experiências militares entre as nações amigas e permite uma maior interação entre a Marinha do Brasil e as Forças das Nações Amigas. Dia da Independência. No sábado 7 de setembro, o presidente Lula participou do desfile cívico-militar em comemoração à independência do Brasil na Esplanada dos Ministérios em Brasília. O presidente chegou na celebração em um carro aberto, onde foi recepcionado pelos chefes das Forças Armadas. Também acompanharam o evento pelo palanque, chefes de poderes, ministros e representantes das Forças Armadas. A primeira-dama, Janja da Silva, não esteve nas comemorações, pois está em agenda fora do país. No desfile, participaram uma delegação com 31 esportistas brasileiros. Em seguida, houve a presença de representantes das instituições civis, públicas e militares que auxiliaram o Rio Grande do Sul após as enchentes que atingiram o Estado. Também houve a presença do personagem Zagotinha, que simboliza a importância da vacinação infantil. Lula, na sexta-feira, dia 6 de setembro, em pronunciamento, defendeu a soberania do país e disse que ela não está à venda, onde destacou que a democracia vai além dos simples atos de votar. RECORD DE CRISTIANO RONALDO Aos 39 anos, o craque Cristiano Ronaldo não segurou emoção ao marcar o segundo gol de Portugal contra a Croácia na quinta-feira, 5 de setembro, no Estádio da Luz, que o fez chegar a 900 gols na sua carreira. Cristiano declarou ao canal RTP que os recordes vêm de uma forma natural, que eles os perseguem e que está muito feliz. Disse ainda que o mais importante é frisar no trabalho em equipe, porém admite que quer chegar aos mil gols e não se importa com a idade. O craque é o maior artilheiro da seleção do mundo e maior artilheiro da história em partidas oficiais e tem 131 gols marcados pelo time de Portugal. Plantão de Notícias da TV e vai ficando por aqui, estaremos de volta na próxima quinta-feira. Nesta quarta-feira, pela manhã, 11 de setembro, vai ao ar o programa Bate-Papo com Vera Lúcia, com Gulliver Esteves, diretor-geral de Handball de Praia da Confederação Brasileira de Handball. Uma boa semana a todos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho